13 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento com tráfico de drogas em várias zonas de Terezina. A repórter Ana Paula, prenderam 13 de uma vez, Ana Paula. Cadê a Ana Paula ao vivo? Oi, Ana! Boa noite! Onde foi essa prisão aí? Esse pessoal tá rogando duro, tudo bem? Como é que você vai? Pai, que saudade dessa Ana Paula. Ela pega uma sumida aí e quando volta é assim, né? Você tá linda, o cabelão tá solto, viu? Tá bonita, sempre foi linda, né? Oi, Ana! Boa noite! Obrigada! Boa noite pra você e pra todos que estão assistindo, acompanhando o Cidade Alerta, Piauí. Pois é, foi a operação de número 20, que foi deflagrada pelo Dernarck em várias zonas aqui da capital. Várias drogas foram apreendidas e 13 pessoas foram presas. Ó, foi as drogas, pra você ter uma ideia, a maioria delas estava enterradas. Teve que utilizar o núcleo de operações com cães, teve todo um apoio, toda uma equipe, né? Pra poder deflagrar essa operação, meu lado, delegado Samuel Silveira, que tem mais informações pra gente, né? Uma quantidade gigantesca, né? De entorpecentes, armas de fogo, dinheiro. Como é que foi essa operação? Boa noite! Boa noite! Dernarck 20 traz um resultado extremamente positivo. Foram 19 mandados de busca, melhor dizendo, 13 prisões. 13 bandidos que diariamente cometiam crimes que agora vão responder. A imensa maioria serão presos em flagrante, claro. Teve também o cumprimento de um mandado de prisão do Chiquinho, que é apontado como tesoureiro do Bonho dos 40, na região do Dagmamasa, extremo sul da nossa cidade. Uma quantidade considerável de droga, e isso em nenhum contexto variado, tanto skunk, maconha, cocaína, crack, dinheiro trocado, que configura ainda mais o tráfego, balança de precisão, arma de fogo, ou seja, é também o Dernarck reduzindo os índices de violência por meio da apreensão de armas de fogo. Um resultado de operação bastante proveitoso pra segurança pública do nosso estado. Como o senhor disse aí, né, as prisões foram em flagrante, teve um mandado de prisão, foi cumprido. Então, esses Chiquinho levaram os senhores até essas outras pessoas? Não, não especificamente o Chiquinho levou a outros. Os mandados de busca, alguns têm relação, outros não. Por exemplo, seis mandados de busca foram cumpridos especificamente pra zona sudeste, região do Monte Oreb. Todos eles eram linkados. O Chiquinho já foi um cumprimento em uma outra investigação. Nós conseguimos reunir as situações sempre com um foco que é prender mais. Ao invés de fazer faseado, fazendo em um contexto mais agrupado, a gente consegue mais rapidamente tirar esses bandidos das ruas e os fazer responder pelos seus crimes. As drogas estavam em região de mata, né, a maioria delas estavam enterradas. Como é que os senhores conseguiram chegar até esses entorpecentes? É uma parte do entorpecente apreendido, de fato, estava no Matagal, né, tivemos aí o apoio do Canil, da Guarda Municipal, também a diligência dos nossos policiais, que foram bastante competentes. E o mais importante é que a droga foi achada e o responsável por ela da mesma maneira. Continua ou para por aqui hoje? Por hoje é só? Por hoje é só, parece coisa de televisão, né? Não, mas vamos fazer agora os procedimentos legais, dar seguimento, e aí quem sabe amanhã tem mais. Tá certo, obrigada, delegado. Arnaldo, é importante ressaltar que essas operações acontecem também com a ajuda da população que pode denunciar os casos de tráfico de drogas aqui na capital. Vou até dar uma olhadinha aqui no telefone, ó, para reforçar o telefone para poder fazer a denúncia, que é o 3216-5281, sigilo absoluto, e ajuda bastante o trabalho da polícia. Volto com você, Arnaldo. Tá bom, bota esse telefone aí de novo aí, Arnaldo. Foca bem nesse telefone aí, por favor. Olha, quer denunciar tráfico de drogas? Mostra aí, ó, tira um retrato desse telefone agora, guarda no teu celular. 86-3216-5281. Seu telefone da polícia civil, 3216-5281, Ana. Obrigado, você lembrou muito bem de mostrar esse telefone aí, porque às vezes as pessoas ligam para cá, olha, aqui perto de cá tem uma boca de fumo, tem um ladrão, tem um assassino aqui. Liga para esse telefone aí, ó. Tá aí o telefone, ó, 3216-5281. E lá é o seguinte, você pode ligar que ninguém vai lhe denunciar, não. Quem recebe é a polícia, a informação. Bacana isso, viu? Bacana demais.